Música Convidar todos para conhecerem os estandes da Prefeitura. A Prefeitura tem aqui, terá aqui na SEMED, agroindústrias locais em parceria com a EMATER, startups locais voltadas para o agro, empresas com produtos e serviços interessantíssimos, além do campo demonstrativo, em que será possível observar os efeitos que o pódio basalto pode ter como generalizador de saúde. Este ano agora, onde é que tem o basalto? Uma pequena parcela jogada. Ela permaneceu com seis sacos a mais por hectare.